Me vou no trote da minha ruana Com coplas mansas num assovio Matar saudades da minha bela Que me espera além do rio Me vou no trote da minha ruana Com coplas mansas num assovio Matar saudades da minha bela Que me espera além do rio Uma flor morena de olhos negros Por quem me prendo a madrugada Por este olhar eu sequei Badana linda paisana luz e luar No vento pampa o cheiro dela Cê faz meu norte, vida e razão Na estrada e rio são meus refontes Com horizontes Pra o coração E queira Deus que deva o rio Pra este vazio bater carona Cê não der vaza vira um capinche Firmo o camicho com a minha dona E queira Deus que deva o rio Pra este vazio bater carona Cê não der vaza vira um capinche Firmo o camicho Cê não der vaza vira um capinche Firmo o caminhão com a minha dona Cê não der vaza vira um capinche Firmo o caminhão com a minha dona Os carafagos pra o meu viver Sonhando amores com a terra humana Linda paisana meu bem querer Sei que suspira flor nos cabelos Um anjo moreno a me esperar Com o sol em brasas em seu abraço De doces miradas no céu do olhar Alma costeira, caizei, barranca Terruia, estampa, derromador Campeão do pátria com o peito na água Me vou num ufa Campeão do amor E queira Deus que deva o rio Pra este vazio Pra ter carona Cê não der vaza vira um capinche Firmo o caminhão com a minha dona E queira Deus que deva o rio Pra este vazio bater carona Cê não der vaza vira um capinche Firmo o caminhão com a minha dona E queira Deus que deva o rio Pra este vazio bater carona Cê não der vaza vira um capinche Firmo o caminhão com a minha dona E queira Deus que deva o rio Pra este vazio bater carona Cê não der vaza vira um capinche Firmo o caminhão com a minha dona E queira Deus que deva o rio pra este vazio bater carona E queira Deus que deva o rio pra este vazio bater carona